Outubro, mês das crianças, sabe onde você tem que gastar o seu dinheiro com preço barato de verdade? Benuri Móveis, quer ver? Olha só estofado o preço dele, mil reais. Sabe quanto você vai pagar? 499. Faz no carnê, faz no cartão, em até 10 vezes sem juros. Olha quantas cômodas lindas, gente! Vem aproveitar, muita vantagem, não para por aí. Olha só quanto colchão à pronta entrega. Olha aí, tem colchão de mola, ensacada, espuma. Olha esse colchão de espuma. Tem tudo à pronta entrega. Cama Box, olha essa Cama Box, que linda. Preço dela custa mil também. Sabe quanto você vai pagar? 499. Tem colchão de solteiro a partir de 199. Travesseiro, comprou um colchão, vai ganhar um travesseiro de brinde. Não para por aí não. Tem muitas promoções, parcelamos em 10 vezes sem juros no carnêzinho. Gente, lembrando, marca o WhatsApp 995-736-740. 995-736-740. O Heitor faltou porque nós não pagamos o cachê dele. Brincadeira. Benuri Imóveis, a nossa família servindo a sua. Corre para cá para aproveitar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.